Olá, gente! Tudo bom por aí? Hoje eu vou compartilhar, propor aqui pra vocês uma atividade, tá? O jogo se chama O que eu digo, o que eu faço, tá? Eu vou fazer daqui pra que você faça daí, só que a regra é o seguinte. Primeiro, eu vou fazer coisas e falar coisas e vocês têm que fazer somente o que eu digo e não o que eu faço, tá? Vamos lá? Vamos começar. Tchauzinho com as duas mãos, tchauzinho com as duas mãos, tchauzinho com as duas mãos. Cabeça pra um lado e pro outro, pula num pé só, pula num pé só. Cabeça pra cima e pra baixo, cabeça pra cima e pra baixo, cabeça pra cima e pra baixo. Tchauzinho com as duas mãos, tchauzinho com as duas mãos. Joinha, joinha com as duas mãos. Ombro pra frente, ombro pra frente, ombro pra frente. Prote na barriga, bate na barriga, bate na barriga, bate na barriga. Abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Beijinho, 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 beijinho. Manda beijinho. Pro outro lado, pro outro. Pro um lado, vira pro outro. Vira para um lado, vira para o outro. Para um lado, cabeça para um lado e para o outro. Cabeça para um lado e para o outro. Cabeça, fecha, abre. Afasta da tela, aproxima da tela. Afasta da tela, aproxima da tela. Afasta, aproxima. Pula num pé só, pula num pé só. Aí, agora vocês vão fazer o que eu faço e não o que eu falo, beleza? Tchauzinho com as duas mãos, tchauzinho com as duas mãos. Mãos nas bochechas, mãos, bochechas, mãos, bochechas. Chorando, 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 chorando. Cruza, mãos e braços à frente. Cruza, 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 cruza. Abre a boca e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Para um lado, para o outro. 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 Girando o ombro com o cotovelo à frente. Gira o ombro com o cotovelo à frente. Gira o ombro com o cotovelo à frente. Abre e fecha. Abre e fecha. Gira o ombro com o cotovelo à frente. Gira o ombro com o cotovelo à frente. Tchauzinho com as duas mãos. Tchauzinho com as duas mãos. Mãos bochechas, mãos bochechas, mãos bochechas, mãos bochechas. Mãos bochechas, mãos bochechas. Pula num pé só. Pula num pé só. Aparece, some. Aparece, some. Aparece, some. Aparece, some. Some da tela. Some da tela Mãos na frente da tela Passe em frente da tela Passe em frente da tela Aê! Você pode combinar de fazer com seus amigos online Ou quem tá aí na sua casa Um faz e fala e o outro imita e depois o contrário Enfim, dá pra fazer online também com quem quiser E aproveito pra convidar vocês pra cursarem os cursos de iniciação teatral Na Fábrica de Cultura Tem turmas pra crianças e pra adolescentes Isso foi uma degustaçãozinha do que a gente faz por lá E estão todos convidados